Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito No pique do goi Uma rolê noturno aqui faz tempo que eu não tô com um rolezinho assim mano Aquele rolê de avenida, tá ligado? E vamo que vamo Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que tão na descrição do vídeo Segue lá a página do Facebook e o Instagram que eu posto bastante foto da moto E é nóis Quem tá pedindo o desafio aí é só tá deixando nos comentários galera, tá ligado? Que eu vou tá lendo todos E filtrando aí os mais da hora pra nós fazer E só vamo, cuzão Vamo ver as minas Vamo ver o fluxo, se tiver Será que tem fluxo? Sexta-feira à noite, moleque Sexta-feira à noite o goi é louco O XJ1 tá cuspindo fogo aqui do escape Vival! Tá aquele rolê causando Mais que o carro da pamonha Tá ligado né velho Que esses rolê é louco Olha o que monza foda tio, rebaixado o bagulho Eu te respeito hein Olha o que monza foda né rapaziada Aí sim mano, eu não vou não A sinaleira é foda né rapaziada Vai começar, vai começar agora Agora eu paguei causa tá ligado Que é Londrina tio No pique do Goiás Salve pra galera de Goiânia Eu não era de Goiânia Tá galera, eu sou do Paraná Vamos movimentinho aqui no bagulho Daquele jeito Daquele jeito E o bagulho é louco Se está firando a noite Savral Polícia aqui na frente aqui Fazendo o trampo deles Aí sim mano Sorte que eu aguentei em polícia Tá ligado no rolê Porque se acontece os piores Mano Ele está aí, entendeu Vejo uma galera que xinga Pá, mete o louco Mas vem assim né mano Esse cara tá aí pra nossa segurança Entendeu Sinalzinho difícil de abrir né mano Duas horas de sinaleiro Dá tempo de dormir, tá ligado Acordar Postar uma foto no Face Deletar porque ficou ruim Postar de novo Vê isso Ui mano, que novelo mano Sério E o pior que não vai dar nem pra passar causando De boa, tá ligado Só observando Vê isso Vê isso Vê isso Vê isso Vê isso Mulek, tem algum para nada aberto no bagulho. 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 Mulek, tem algum para nada aberto.